Meu nome é Cauê, eu tenho 29 anos, eu nunca fui muito esportista, na verdade, sempre fui ruim de futebol, nunca soube andar de skate, bicicleta também, sou muito ruim, mas eu achei slackline, foi uma coisa que me ajudou muito na concentração, no foco, no esporte de equilíbrio, mas né, equilíbrio em todas as áreas, não só do corpo assim, mas também a gente consegue colocar a cabeça no lugar assim.